Qual seria a verdade entre a relação de Aston Martin e Lawrence Stroll? Um casamento que até então trouxe bastante dor de cabeça no passado, ainda atrás de vez em quando, mas que graças a um bom carro esse ano e Dom Fernando Alonso, 2023 tem trazido dias de glória aí pra garagem da equipe com mais frequência. Porém, Lawrence Stroll ainda tem muitos obstáculos pela frente. Mas como essa história começou? De onde surgiu essas parcerias? E mais ainda, estaria o bilionário queimando dinheiro pela sua teimosia, arrogância e um filho sem talento? Teria nosso Felipe Drogovic entrado num barco furado? Ou Alonso estragou alguns desses planos? Bom, você vai descobrir comigo sobre essa união que para alguns ainda é instável, insegura, incerta, duvidosa. Ou outro adjetivo pra um pré-fracasso. Pra falar um pouco mais sobre essa história de Aston Martin e Lawrence Stroll, Bom, temos que voltar um pouco no tempo, lá em 2008, quando uma equipe chamada Force Indy ingressava na categoria, tomando lugar da Spyker. Essa era a primeira equipe indiana que ingressava na Fórmula 1, e foi formada por um empresário indiano chamado Vijay Malaya. A equipe colheu alguns bons desempenhos, como em 2016 com Pérez e Hukenberg, e 2017 com Pérez e Ocon, que conquistou o quarto lugar no campeonato de construtores. Porém, a vida da equipe indiana foi curta na categoria. Motivo? Bom, Vijay Malaya, o rico empresário, dono da equipe, tinha muitas dívidas com bancos e problemas na justiça. Em 2013, ele devia mais de 1 bilhão de dólares, só de empréstimos bancários, e com a justiça em cima da vida de Malaya, descobriu-se muita lavagem de dinheiro. E com isso, em 2018, a Racing Point comprava os ativos da Force Indy. Mas como ainda estava rolando aquela temporada em 2018, a Racing Point precisou correr sob o nome de Racing Point Force India, só conseguindo se desvincular da equipe indiana em 2018. Mas onde Lawrence entra na jogada? Bom, o papai Stroll é um investidor bilionário canadense. Lawrence tinha histórico em investimentos na área da moda, coisa que sua família sempre fez. Então a Fórmula 1 foi um investimento totalmente fora da curva para ele. Inclusive, Stroll tem grande responsabilidade no crescimento das marcas. Em 2014, Lawrence vendeu a sua parte da Tom. Lawrence era um dos donos da Racing Point que pegou o espaço deixado pela Force India, após os escândalos que seu ex-dono estava envolvido. Interessado em deixar sua equipe mais forte, ainda em 2020, Lawrence pagou cerca de 235 milhões para se associar à montadora Aston Martin. Vale ressaltar que assim que Lawrence conseguiu se desvincular da Force India, ainda em 2019, ele tirou o seu filho, Lance Stroll da Williams. Em 2019, Lance já passou a correr pela equipe do pai, carregando ali a mochila pesada de sempre. Após a compra da Aston Martin, que não corria na Fórmula 1 desde 1960, Lawrence já programou e renomeou a equipe ali para o ano seguinte. Para trazer mais força de identidade para a equipe, a Aston Martin trouxe também o tetracampeão Vettel para correr ao lado de Lance. Com a ida da Aston Martin para a Racing Point, a parceria Aston Martin com a Red Bull também acabaria naquele fim de ano de 2020. Nada poderia dar errado, certo? Uma montadora experiente com um empresário com todo o dinheiro do mundo para aplicar no projeto. Algum motivo para o projeto dar errado? Bom, alguns. Talvez o primeiro e maior e insolucionável problema seja Lance Stroll, o filho do dono e titular insubstituível da equipe. O que ele faz ali para merecer tanta crítica? Bom, há seis anos na categoria não tem nenhum dado que o favoreça. Apenas algumas corridas isoladamente boas, como por exemplo, Monza 2020, a pole dele feita na Turquia, e além daquele pódio pela Williams que todo mundo já se esqueceu. Já esqueceu, né? Foi lá em 2017. E foi antes dele estar diretamente ligado com o papai da lancha aí. O piloto canadense tem contrato com a equipe até Deus sabe quando. Mas com as polêmicas envolvendo o Force India, seu pai viu como oportunidade de investir para ter a sua própria equipe, tirando o filho da Williams e, consequentemente, tirando o dinheiro que ele aplicava na equipe inglesa para o Stroll correr. O pupilo de Lawrence já mostrou que é isso aí que ele tem a oferecer. Já tem seis anos na categoria, não é mais uma promessa de nada. Obviamente que a equipe percebe isso e já percebeu, e até por isso contrataram Vettel naquela época para trabalhar ali ao lado de Lance. E agora, atualmente, Alonso. Já falo mais dele. Mas um exemplo que Lance é fraco diante das ambições do pai foi na Arábia Saudita, onde ele, Lance, conseguiu a proeza de ficar atrás do piloto reserva, Hulkenberg, que é outra piada, e que não pilotava um carro de Fórmula 1 desde 2020. E que Lance Stroll ali mostrava extrema fraqueza diante de outro fraco piloto. Além de barbeiragens com Latifi em Melbourne, Alonso em Austin e até Vettel no Brasil. Esse é só mais um dos assuntos polêmicos que envolve Lawrence e o rastro que ele deixa aí pela Fórmula 1. Vamos contextualizar mais uma coisa do passado. 2019, o primeiro ano da verdade aí para a Racing Point com o Stroll e Pérez. Sendo um ano de transição, a equipe teve um ruim primeiro semestre, conseguindo uma constância melhor somente no segundo. Pérez foi melhor que Stroll naquele ano, zero surpresas. E com apenas Pérez fazendo seu papel, a Racing Point viu outras equipes no meio do pelotão, pressionando ali, como a McLaren, a antiga Toro Rosso, a atual Alfa Tauri, e que talvez vire alguma coisa logo logo. Checo conseguiu finalizar aquela temporada em décimo no Campeonato Geral, enquanto o Stroll em décimo quinto. A Racing Point tinha boas expectativas para 2020. Um bom e confiável motor Mercedes tinha dinheiro suficiente. Vale dizer que já tinha chances de a Racing Point virar a própria Aston Martin em 2020, mas tudo dependia de como as conversas avançariam. No fim das contas, não deu certo para a Racing Point virar a Aston Martin ainda em 2020. Com isso, a Racing Point quis virar a Mercedes. Lawrence, talvez com toda a sua experiência no mundo da moda, imaginou que poderia usar os mesmos processos de design na moda na Fórmula 1. A Racing Point simplesmente copiou identicamente a W10 da Mercedes, que foi um carro de 2019. O RP20, a famosa flecha rosa, funcionou super bem, liderando corridas, brigando por polo e pódios. Inclusive, esse foi o carro que trouxe a primeira vitória com Checo Pérez no Bahrein. Aquela corrida onde Russell fez uma boa estreia pela Mercedes, no lugar de Hamilton, que estava com Covid. A equipe terminou em quarto no Campeonato Geral de Construtores. Mas o gosto era amargo, já que os rivais de momento, a Renault e a McLaren, estavam em cima da FIA, por uma possível punição para a Racing Point. A equipe foi punida por copiar o design e os dutos de freio de 2019 da equipe alemã. O carro tinha o seu potencial para ficar em terceiro, mas pela punição que tomou, caiu para quarto. A equipe de Lawrence ainda também tomou uma punição de 400 mil euros e a perda de 15 pontos no Campeonato Geral. Saiu barato demais. Meses antes de Pérez trazer a primeira vitória da Racing Point, ele já tinha sido demitido, mesmo com o contrato até 2022. Lawrence usou uma cláusula que tinha em seu contrato. E Vettel, que já estava sendo especulado, foi confirmado para correr ao lado do menino Stroll para 2021. Ano novo, carro novo, piloto tetracampeão no time, tudo parecia lindo na volta da Aston Martin à categoria depois de mais de 60 anos fora. Com algumas mudanças para o carro no regulamento, o carro de 2021 era totalmente diferente do de 2020. Lawrence já havia mostrado que seria, para ele, um desafio à Fórmula 1. E mais uma vez, 2021 só fez prova disso. O carro totalmente irregular não ofereceu em nenhum momento muita competitividade. Para a equipe, Lawrence contratou ex-funcionários de Red Bull e Mercedes naquele ano. Mas o que parecia na compulsão mais do que numa estratégia. O carro tinha extremas dificuldades em manter os pneus da frente aquecidos. E mesmo assim, Vettel conseguiu buscar dois pódios durante o ano. Porém, na Hungria, o carro foi entregue com menos combustível do que ideal ali no Parque Fermet para a FIA. E acabou tomando uma punição e perdendo o lugar no pódio da Hungria. A equipe terminou o campeonato geral em sétimo lugar, apenas na frente de Williams, Alfa Romeo e Haas. Vale dizer que essas três equipes atrás da Aston Martin, tem ou tinham um orçamento muito menor. Entregam quase o mesmo desempenho, ensinando para Lawrence que dinheiro não pilota o carro. Já em 2022, não foi um dos melhores terminando o campeonato de novo em sétimo, com mais baixos do que altos. Vettel fazendo pequenos milagres durante a temporada, mas visivelmente, o carro era ainda pior. Mesmo antes da Aston Martin conseguir criar esperanças que as coisas melhorariam para 2023, elas pioraram. Hotmar Zaffnauer deixou o cargo de chefe da equipe da Aston Martin no comecinho de janeiro. Ele estava há quatro anos no cargo. Ele era da Force India, trabalhava como diretor executivo. E aí, quando Lawrence assumiu o controle da equipe, Zaff recebeu a promoção de chefe de equipe. Mas como parece que nada envolvendo Lawrence Stroll pode ser simples, a saída do chefe da equipe foi meio turbulenta. Zaffnauer, em entrevista, o comparou com outros businessmen com quem ele já trabalhou anteriormente. Vijay e Rossi contratam as pessoas certas, dão os recursos a elas e as deixam fazer o trabalho delas. Digamos que Lawrence quer ser um gerente, quer ver e opinar em tudo e qualquer pequeno detalhe. Jan Alpine, quando perguntado sobre decisões que ele não tomaria de novo, diz Eu deveria ter negociado um acordo melhor para ter uma parte acionária na equipe, porque sem mim, Lawrence não teria uma equipe. Uma igreja não pode ter dois papos. Zaff deixou claro que não gosta do jeito que Lawrence gerenciava ali aquela equipe. Alguns dias depois, Aston Martin anuncia Mike Crack como novo chefe de equipe. Mas isso já nos mostrava algumas coisinhas. Mesmo com um pouco de melhora no carro na segunda parte da temporada de 2022, Aston Martin foi um turbilhão de sentimentos. Aston Martin vê o piloto tetracampeão Sebastian Vettel anunciar sua aposentadoria e tiveram então que se desdobrar e trazer e surpreender muita gente, chamando Fernando Alonso para substituir o alemão. Sobre a temporada de 2023, Tom McCullough, diretor de performance, disse que tinha expectativas para um carro melhor. Acho que o caminho em que estamos agora é o certo e conseguiremos um carro que ofereça mais desempenho para 2023, diferente daquele ano que se passou, que foi necessário mudar o conceito no meio da temporada. Mesmo com a chegada do Alonso, a saída de Vettel com certeza não tinha sido vista como um bom sinal. Mas, para a surpresa de muitos, mudou muita coisa e para melhor. Além de Alonso, como novidade na equipe, Aston Martin conta também com o brasileiro Felipe Drogovic, piloto reserva da equipe para 2023. E que já fez diversos testes, aparece na garagem e está de olho em possíveis chances. Como que quase surgiu no primeiro GP da temporada, quando o Stroll ainda era dúvida para guiar, devido a um acidente. O brasileiro foi campeão da Fórmula 2 com algumas corridas de antecedência. Mas que também tem concorrência do fortíssimo Stoffel Van Dorn. Sim, conta ironia. Mas graças a Dom Alonso, um excelente desenvolvimento, a primeira metade da temporada, vem sendo elogiada. Alonso já subiu ao pódio seis vezes, foi o segundo em duas ocasiões. E dá muita esperança de uma vitória na temporada, já que Max Verstappen não abre espaço para ninguém. Até a presente data, ele vem disputando até mesmo o vice-campeonato, com os vacilos que Pérez comete. E se mantém em terceiro disputando com o Lewis e as Mercedes. Ou seja, são boas prospecções, mas que precisa continuar mudando. Alonso apostou certo agora, saindo da Alpine. Porém, a Aston Martin, com o dinheiro de Lawrence Stroll, pode realmente se mostrar competitiva e brigar pelo campeonato daqui a alguns anos. Mas existem coisas que têm que mudar e é urgente. Lance Stroll teria que dar seu lugar urgentemente para que a equipe possa competir com uma dupla de verdade. Dois pilotos habilidosos para conseguir ver o real desempenho do carro. E assim, conseguir melhorias mais precisas a fim de se consolidar como uma verdadeira força. Mas com apenas um piloto entregando, deixa o caminho ainda mais difícil. Inclusive, só Alonso está disputando aí pódios contra as duas Mercedes, inclusive. Será que Lance, além do desempenho pífio dentro das pistas, também não tem dificuldades em dar feedbacks aí? Colher dados das suas próprias voltas, ajustes de carro, setup e conhecimento técnico como piloto? Já que sua carreira sempre foi facilitada pelo dinheiro e não pelo seu esforço máximo. Inclusive, ele pulou etapas de aprendizado. Eu conto isso em uma outra história. O que é visível é o desequilíbrio em termos de pilotagem e desenvolvimento. E pontos alcançados até agora. Stroll não tem experiência de Alonso, muito menos o talento. Mas tem um carro que, com certeza, dá para fazer mais. Quer fazer um exercício bem rápido? Imagina Albon ou até mesmo Oscar Piastre ao lado de Alonso. Ou até mesmo Drogovic. Segundo. Talvez Lawrence Stroll deveria fazer apenas o papel de investidor e dono e não ficar se metendo no desenvolvimento do carro. Já que ele não é engenheiro. Ele não é um Adrian Newey da vida para palpitar do carro e no, talvez, gerenciamento da equipe. O que você não sabe, você delega. Será que isso mudou de fato na cabeça do bilionário e por isso estamos vendo resultados? Finalmente, ele está deixando um pouco mais a galera trabalhar. Lawrence não é engenheiro, não é designer. Ele tem só o dinheiro e visão. E o apetite de ser campeão. Mas só isso não basta. Esses resultados de 2023 até o momento são frutos de uma nova mentalidade que eu já consigo identificar. Do dono da equipe e atitudes em prol das ambições máximas. Bom, e sabemos na história que dinheiro mal investido não traz resultados. Jaguar, Toyota, Fórmula 1 é cruel. E Lawrence não é bobo nem nada. Agora é esperar para ver essas melhorias da equipe. Adoraríamos ver um dos carros mais bonitos do grid brigando por vitórias. O fato é certo. Alonso vencer mais uma corrida na carreira seria épico. Prestando atenção também em Drogovic. Será que ele fez uma boa escolha das duas uma? Ou uma escolha de gênio ou ele já cometeu seu primeiro erro no tal reino da Fórmula 1? Sei que seremos passageiros da agonia até desenrolar essas temporadas seguintes. Mas enquanto isso, se liga nesse vídeo do Drogovic contando por que o papai Stroll deveria chutar seu filho fora da equipe e colocar o filho do dragão. Te vejo em 5 segundos. Te vejo em 5 segundos.